Eu tô comendo água, aqui no Brega de Alaíde Tentando me esquecer, com alguém que me fez sofrer Denise, eu tô no Brega de Alaíde Da Inferno pra Tegão, depois de Alaíde eu vou no Mariscão É foda ter que admitir, quando a gente perder E hoje o amor da sua vida, sei que não sou eu Sei que você tem outro cara, ferida no meu peito que não xará Apesar dessas crises, Denise, sei que eu nunca vou te esquecer Eu tô comendo água, aqui no Brega de Alaíde Tentando me esquecer, com alguém que me fez sofrer Denise, eu tô comendo água, aqui no Brega de Alaíde Tentando me esquecer, com alguém que me fez sofrer Denise, eu tô no Brega de Alaíde Tá Inferno pra Tegão, depois de Alaíde eu vou no Mariscão É foda ter que admitir, quando a gente perdeu E hoje o amor da sua vida, sei que não sou eu Eu sei que você tem outro cara, ferida no meu peito que não xará Apesar dessas crises, Denise, sei que eu nunca vou te esquecer Eu tô comendo água, aqui no Brega de Alaíde Tentando me esquecer, com alguém que me fez sofrer Denise, eu tô comendo água, aqui no Brega de Alaíde Tentando me esquecer, com alguém que me fez sofrer Denise, eu tô comendo água, aqui no Brega de Alaíde Eita Inferno pra Tegão, depois de Alaíde eu vou no Mariscão Eita Inferno pra Tegão, depois de Alaíde eu vou no Mariscão Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pilha Depois de um dia inteiro de trabalho, já é 20 de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Meu coração prometeu nunca mais recaísse E que agora Pedro tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arte 992-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama 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 Cerveja Um abraço especial Papo marcial Paredão Paredão Transforme Soneca Paredão RG Paredão Toca Ele empurrando Márcio Alves e Pio Portal Tua Rocha Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recaísse E que agora Pedro tá sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 992-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama 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 Cerveja É sem largado É assim E fio atualizado Legendado e salve Larga e começa a sair É só cenar de álcool Estado liberado Localização de bar lotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade nesse alto falante Atrás dos torres Atrás dos torres Cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade Só sai saudade nesse alto falante Só sai saudade nesse alto falante Atrás dos torres Cê tá molhando o volante Chorando bastante Que prova que esqueceu Então esquece antes E se é machuado esse pego Chama! Portal do Arrocha Localização de bar lotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade nesse alto falante Atrás dos torres Cê tá molhando o volante O som do carro só toca indireta Para de filmar o painel e vira tela Só sai saudade nesse alto falante Atrás dos torres Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então esquece antes Será que eu vou perder o grande amor da minha vida? É por causa de um pizza que eu fiz com a rapaz Cê tá molhando o som do carro Cê tá molhando o vento 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 Sou com a minha vida Será que eu vou perder o amor da minha vida Por causa de um piques que eu fiz Rapariga, rapariga da Rio Nacional Portal do Arrocha Mas quem veio embriagado Na porta de um bar largado Em meio às garrafas Não sabia o que na minha cabeça se passa E nem das merdas que eu já cometi Eu traí o grande amor da minha vida Agora tô num beijo sem saída Ela não come o argumento De eu botar a culpa na bebida Ela descobriu Eu fiz um piques pra rapariga Isso bagunçou com a minha vida Será que eu vou perder o amor da minha vida Ela descobriu Eu fiz um piques pra rapariga Isso bagunçou com a minha vida Será que eu vou perder o amor da minha vida Ela descobriu Eu fiz um piques pra rapariga Isso bagunçou com a minha vida Será que eu vou perder o amor da minha vida Por causa de um piques que eu fiz Pra rapariga Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que você tem É bem proporcional ao dado em semente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu se brinda em acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu se brinda em acordo Oh, ódio Mas seu corpo e o meu se brinda em acordo Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu se brinda em acordo Oh, ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Oh, raiva Prometo que sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu se brinda em acordo Oh, ódio Oh, ódio Ando falando mal de mim por aí Por onde passa É lascando meu nome, acabando comigo Dizendo que eu não valho nada Diz que sou o pior erro que já cometeu Me enxinha de desgraça e diz que sou o pior homem que já se envolveu Me enxinga de tudo que é nome me difama Mas tem saudade de mim na cama Desculpa externa o público, minha intimidade Mas eu tenho que falar Tu quando enxerra o público, minha intimidade Mas tem saudade de mim na cama Tu quando enxerra o público, minha intimidade Mas tem saudade de mim na cama Tu quando enxerra o público, minha intimidade Mas tem saudade de mim na cama Chora, fala que me ama, pense pra voltar Tive que falar Tu quando enxerra o público, minha intimidade Mas tem saudade de mim na cama Portal Tua Rocha Ando falando mal de mim por aí Por onde passa É lascando meu nome, acabando comigo Dizendo que eu não valho nada Diz que sou o pior erro que já cometeu Me enxinga de desgraça e diz que sou o pior homem que já se envolveu Me enxinga de tudo que é nome me difama Mas tem saudade de mim na cama Desculpa externa o público, minha intimidade Mas eu tenho que falar Tu quando enxerra o público, minha intimidade Mas eu tenho que falar Tu quando enxerra o público, minha intimidade Mas eu tenho que falar Chora, fala que me ama, pede pra voltar Tive que falar, tu quando enche o de cachaça vem me procurar Tu quando enche o de cachaça vem me procurar Chora, fala que me ama, pede pra voltar Tive que falar, tu quando enche o de cachaça vem me procurar Tu quando enche o de cachaça vem me procurar E essa é pra tocar nos corações dos apaixonados Ação homens e pelo projeto Cevergia Não é que o seu espelho anda bem diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Mudei que seu cabelo tem mais brita cheia de vida Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado, em cima da mesa O celular vibrou, viu? A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada na mente Eu não dormi a noite Te esperando e paciente Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada na mente É se digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá indo Carreta, pitbull Retá pro paredão Paredão, a jegona A minha mão te procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado, em cima da mesa O celular vibrou, vrum A tela acesa e um contato estranho Te perguntando Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada na mente Eu não dormi a noite Te esperando e paciente Cê já contou pra ele da gente? Não esconde nada na mente É se digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela ainda não falou comigo mais Calma, ela já tá indo Baixa sua voz Hoje nessa porra quem grita sou eu Cansei dos seus corpos baixos Eu não sou mais o seu macho Acabou Você sempre judiou do meu amor Bateu mais do que a PM O carnaval de Salvador O que eu sentia por você Acabou E não tem jeito não Eu tô com a nega do rabão Eu tô com a nega do rabão Que fique claro que eu não te devo satisfação Vim te dizer Pra você não dizer Que foi traição Eu tô com a nega do rabão Eu tô com a nega do rabão Eu nem você já deu Já foi Não tem mais condição Agora ela é a dona do meu coração Eu tô com a nega do rabão Mas se o homem se viu E esse é mais um sucesso do projeto Cervejinha Portal do Arrocha Baixa sua voz Hoje nessa porra quem grita sou eu Cansei dos seus corpos baixos Eu não sou mais o seu macho Acabou Você sempre judiou do meu amor Bateu mais do que a PM O carnaval de Salvador E o que eu sentia por você Acabou E não tem jeito não Eu tô com a nega do rabão Eu tô com a nega do rabão E fique claro que eu não te devo satisfação Vim te dizer Pra você não dizer Que foi traição Eu tô com a nega do rabão Eu tô com a nega do rabão Eu e você já foi, já deu Não tem mais condição Agora ela é a dona do meu coração Eu tô com a nega do rabão Eu tô com a nega do rabão Eu tô com a nega do rabão Nessa casa tem Duas pessoas enganadas E uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas Ah, o sol na despensa, num chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ele e ela Não se choveu na despensa, não choveu o pente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem, não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ele e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Tem amores na vida que não sopra a vida Nesse caso eu e você, somos a prova viva Nem começo que ouvir, nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando teu nome, quem chamou de amor A boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vindo E apesar de não te comover, o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida, seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não sopra a vida Nesse caso eu e você, somos a prova viva Nem começo que ouvir, nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando teu nome, quem chamou de amor A boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vindo E apesar de não te comover, o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida, seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Eu vou cuidar da minha saúde, porque da minha vida Quem cuida é o povo, paixão mal correspondida Dói mais do que me cuida, povo Mas eu amo esse pão De gola em gola eu vou secando o copo De copo em copo eu seco as garrafas De garrafa em garrafa eu vou secar o bar Se pra mim ela não voltar E quem nunca sofreu por amor Não vai entender a minha dor É fácil apontar o dedo e criticar Mas se você tivesse em meu lugar Ia ter que beber também pra tentar superar Eu não tomei E aí eu vou tomar caçança Pra ver se a saudade De quem eu amo passa Eu não tomei E aí eu vou tomar caçança Pra ver se a saudade De quem eu amo passa E que se dane a língua do povo O sofrimento é meu E amanhã eu vou beber de novo De gola em gola eu vou secando o copo De copo em copo eu seco as garrafas De garrafa em garrafa eu vou secar o bar Se pra mim ela não voltar E quem nunca sofreu por amor Não vai entender a minha dor É fácil apontar o dedo e criticar Mas se você tivesse em meu lugar Mas se você tivesse em meu lugar Ia ter que beber também pra tentar superar Eu não tomei E aí eu vou tomar caçança Pra ver se a saudade De quem eu amo passa Eu não tomei E aí eu vou tomar caçança Pra ver se a saudade De quem eu amo passa E que se dane a língua do povo O sofrimento é meu E amanhã eu vou beber de novo É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender numa boca Sem usar na uzima, sem usar ganhola Tô aqui inteiro pra você E você comigo sou metade Tem hora de ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite, mas nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E eu vou ser balada, balada e balada Você gosta de ser enganada Mas na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite, mas nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E eu vou ser balada, balada e balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Tô aqui inteiro pra você E você comigo sou metade Tem hora de ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite, mas nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E eu vou ser balada, balada e balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite, mas nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E eu vou ser balada, balada e balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Quanto tempo faz Desta última vez Motel Afrodite Perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois Se não me engano vinte e três Ter noite depois do café Amor mais uma vez E da saudade daquela hidro Borbulhando e você me chamando Pra gente se amar Da saudade do gosto Do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro Eu abro o vinho Minha roupa de cama Pode até mudar Mas juro que teu cheiro Ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro Eu abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que adorava a gente Com dó de mim falou Segui tua vida Ele saiu No carro da frente E da saudade daquela hidro E da saudade daquela hidro Se a roupa de cama E a roupa de cama E a roupa de cama Ele que adorava a gente Com dó de mim falou Segui tua vida Ele saiu No carro da frente Essa música eu fiz pra você Não perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escute até o fim Pra ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou o gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito E na que tudo que cê faz, cê faz mal feito